Tem muitas mulheres trans também, que passam também por isso. Ela também tem o direito da lei Maria da Penha, né? Vamos deixar isso claro também, né? Claro, claro. Lógico que tem. Tem que pedir ajuda sim, tem que denunciar. Tem algumas meninas que não tem essa consciência, algumas mulheres trans que são colegas e mandam recados também no canal e nas minhas redes sociais e que expõe isso pra mim de uma forma muito grosseira, inclusive. E que o companheiro bate, que o companheiro também machuca, achando que ela também não tem esse direito da mulher. Mas olha que papel importante que você tem, que eu tenho, que nós temos, de orientar, de abrir os olhos. Mulher tem que parar de achar que ciúme é sinal de amor. Mulher tem que parar de achar, mulher que eu digo trans, o que for, sabe? Qualquer ser humano que sofra violência, porque homem também sofre. É claro que mulher é uma maior escala, mas achar que um tapa ou empurrão é porque esse homem te ama tanto que ele não conseguiu se controlar, sabe? Ou achar que ele pode te bater ou te ofender porque você fez algo errado. A mulher precisa parar de puxar pra ela o erro.